Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o canal IaPlay, novo nome, a gente fez aí o canal, então você que não se inscreveu ainda, aproveita já para se inscrever, tá bom? Aqui a gente fala sobre inteligência artificial e falamos sobre Suno, sobre inteligências como Flux, como o Stabed Fusion, né? Então a gente mostra para você, ultimamente a gente tem feito bastante do Flux, porque a gente instalou aqui o Flux na máquina, no computador, e mostramos para você como instalar e utilizar, para fazer logo, para escrever, enfim, tudo isso aqui foi feito com Flux daqui para cá, então tem bastante coisa e bastante conteúdo para você. E hoje eu quero mostrar para você como ganhar dinheiro com o Suno, né? O pessoal tem me perguntado isso, eu consigo às vezes ler as perguntas, tá bom? Às vezes demora um pouquinho, mas eu leio. Então como você pode ganhar dinheiro? Gente, nós estamos em ano político, né? Todo mundo sabe, deixa eu tomar um cafezinho. Bom, acabei com o meu café, acabei com o café, gente, garrafa inteira já. Seguinte, nós estamos então em ano eleitoral, e no ano eleitoral o pessoal procura muito jingle político, né? Então você pode criar esses jingles, você pode vender, na verdade, para esses políticos. Ah, Anderson, mas onde eu consigo fazer isso? Você pode fazer anúncio nas páginas de classificados, páginas de Facebook, criar uma página para isso. Aí é sua criatividade, tá bom? Para vender. Você pode criar ali no marketplace do Face mesmo, né? Você consegue ali criar um anúncio e de várias formas você pode encontrar aí um político que queira. Na verdade, muitos vão estar querendo, né? Para estar colocando. E você pode procurar também o vereador do seu bairro, aí você deve conhecê-lo, e procurar ele para estar vendendo. O pessoal vende R$ 200 a R$ 250 um jingle, né? Tem gente faturando bastante, fazendo aí mais de 20 jingles por mês. Não só jingles publicitários para políticos, mas para publicidade no geral mesmo, mercado. Você pode procurar essas empresas, falar, olha, eu consigo criar uma música para você tocar no seu carro de som com a letra, uma letra falando do teu mercado, falando dos descontos. Um exemplo que eu estou dando. Então, você consegue gerar bastante coisa. Bom, eu vou usar aqui para você ver o chat GPT. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui, ó, o Suno, tá? Coloco aqui Suno GPTs, né? Explorar GPTs Suno. E aí você tem aqui, ó, os geradores, né? Os geradores de música da Suno. O que eu mais gostava, não sei porquê, ele não está mais aparecendo, ó. Ele não, realmente, ele não está mais por aqui. Então, eu vou utilizar um outro, para você ver que você pode utilizar outros, e vai dar certo também, tá? Esse aqui, por exemplo, tem mais de 50k. O que é isso? 50 mil pessoas já utilizaram este daqui. E ele está com 4.2. Então, como a avaliação está boa, eu vou utilizar ele, beleza? 3 e 3.5 vai dar praticamente a mesma coisa. Então, fica tranquilo que vai dar certo. Agora, o que eu vou escrever aqui, ó? Fim. Uma música. Alegre. E aí você pode colocar o ritmo, se você quiser, né? Você pode especificar um ritmo. Um ritmo. Aí eu vou aqui fazer uma coisa meio que geral. Mas aí você vai pegar as informações para a pessoa do que ela quer colocar aí no jingle dela, né? Na música que você vai estar gerando para ela. Nesse caso, eu vou colocar assim. Crie uma música alegre para uma propaganda do vereador. Vou colocar meu nome aqui, né? Anderson Luiz. Tá bom? Não sou vereador, tá? Só estou colocando como exemplo, gente. E aí, coloca assim, ó. Esta música deve falar que ele cuida bem do bairro, da saúde e, opa, vírgula não. Vou colocar só e das escolas do bairro. Eu vou colocar só isso, tá? E eu vou pedir para ela gerar aqui. Ele vai gerar, então, uma música. Olha lá, ó. O título. Aí ele está gerando aqui a música, ok? Só estou dando um exemplo aqui, tá? Ó, ele gerou até aqui. Eu vou copiar aqui, então, ó. O verso, refrão. Verso 2, refrão. Então, você pode copiar ele em português, mas eu prefiro que os comandos... Coloque assim, ó. Opa. Coloque apenas os comandos em... Opa, Jesus. Gente, eu estou com o microfone bem na frente do teclado, né? Então, fica difícil. Ó, então, agora ele colocou os comandos. É, ele ainda colocou a letra da música também em inglês. Mas, aqui eu tenho os comandos, né? Aqui eu tenho a letra. Então, eu vou copiar aqui a letra. Vou fazer assim mesmo. Mas, ó, o chat aqui errou, tá? Eu sempre coloco e dá certo, né? Mas, vamos lá. Então, eu coloco... Deixa eu tentar de novo. A ler. Ô, mas que coisa. Eu não estou enxergando, gente. Letra da música. Letra da música. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu só achar aqui. Pronto, acho que agora, talvez, ele consiga compreender. Isso, agora ele compreendeu. É isso que eu queria, tá? É... E aí, você fala para ele, a partir de agora, faça sempre isso. Mas, aqui, você pode usar, acho que, cinco ou seis vezes por dia, o chat, como se fosse o pró, né? Ele deixa você utilizar, como se fosse o pró. Aí, depois que você utilizou, o que você faz aqui? Você deixa fixo, ó. Manter na barra lateral para você sempre usar. Se você quiser usar esse aqui, tá? Se você não quiser, simplesmente coloque a sua letra aqui e aí faça a separação. Fim, enfim. As coisas que você precisa colocar. Aqui eu vou tirar, ok? E aí, eu vou colocar, ó, estilo, né? Vou colocar... Ó lá, música... Pop, alegre e música de campanha. Eu vou colocar, então, esse estilo. Eu posso colocar ele em inglês também. Pra que ele entenda, né? Bem direitinho. Não tem problema. E eu vou colocar o título aqui da música em português, né? Anderson Luiz, nosso cuidador. Vamos lá, então. Aí, você clica aqui em criar, ok? Você pode colocar samba, funk. Pessoal que pergunta, às vezes, como fazer funk, coloca baile de favela, tá? E aí, a Suno consegue entender que é um estilo de funk. Bom, ele tá gerando aqui, mas já dá pra gente ouvir. A gente... Deixa eu ver aqui, ó. Isso. Agora eu vou colocar aqui o som pra você ouvir. Anderson Luiz, a nossa voz. Cuidando do bairro, ele é feroz. Ele cuida das ruas, das praças e jardins. Com o Anderson no comando, o bairro é só sorrisos. Nas escolas, a educação é de primeira. Anderson Luiz é quem lidera essa carreira. É Anderson Luiz que faz o bem. No bairro, na saúde, ele é o nosso além. Com ele, o futuro já começou. Anderson Luiz, o nosso cuidador. Na saúde, ele... Ó, o segundo aqui não gerou nada, né? Não. Sorrisos, nas escolas a educação. É, o estilo aqui, acho que eu vou colocar só um pop alegre ali. Ô, Jesus, apertei um monte de botão aqui. Volta, volta, volta. Ô, meu Jesus Cristo. Então, assim, é... Deixa eu ver, criação, né? Eu vou colocar aqui só um pop alegre. Vou reutilizar aqui, ó. E... Vou pegar o nome aqui da música. Deixa eu pôr aqui. Eu vou deixar ele gerar sem eu dar aí o estilo que eu quero. Porque, normalmente, ele gera, fica melhor. Aí, pode ser samba, pode ser rock, pode ser rap, pode ser sertanejo. Enfim, ele gera aí um estilo melhor, tá? É o mesmo, Luiz. A nossa voz. Cuidando do bairro, ele é feroz. Ele cuida das ruas, das praças e jardins. Com Anderson no comando. Bairro é só sorrisos. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. A educação. Ficou melhor, eu achei, né? Anderson Luiz, a nossa voz. Cuidando do bairro, ele é feroz. Ele cuida das ruas, das praças e jardins. Com Anderson no comando. Bairro é só sorrisos. Aí, ó, só pra você ver que ele gera. O pessoal fica falando que ele não gera funk. Que a Suno não gera funk, né? Só pra você ver. Eu vou colocar aqui em inglês. Pra ver se ele consegue interpretar, né? Também. Mas acho que ele não vai gerar funk, porque essa letra não dá com funk, né? Não dá pra cantar isso aqui em funk, acho. Vamos lá. Mas eu achei que ficou boa essas duas últimas. Quando você não coloca o ritmo, fica melhor pra ele, tá? Anderson Luiz, a nossa voz. Cuidando do bairro, ele é feroz. Pior que deu sim. Ele cuida das ruas, das praças e jardins. Com Anderson no comando. Bairro é só sorrisos. Nas escolas, a educação é de primeira. Anderson Luiz é quem lidera essa carreira. É Anderson Luiz que faz o bem. Acabou que não foi que ficou melhor que as outras. Cuidando do bairro, ele é feroz. Ele cuida das ruas, das praças e jardins. Com Anderson no comando. No bairro é só sorrisos. Nas escolas, a educação é de primeira. Anderson Luiz é quem lidera essa carreira. É Anderson Luiz que faz o bem. Gente, tá aí. Entendeu? Tá aí então pra vocês. Eu acho que deu pra vocês entenderem bem aqui o conteúdo. E aí você pode fazer isso pra mercado, pra várias coisas, né? E ganhar dinheiro com isso. Então dá pra você ganhar um dinheiro com isso. Dá pra você ter um resultado bacana com isso. Beleza? Deixe aí então aí a minha dica pra você ganhar dinheiro com o suno fazendo aí jingles de política. E também jingles pra empresas, mercados. Enfim, você pode fazer aí que vai dar certo. Forte abraço a você. Deus abençoe. E até um próximo vídeo. Tchau.